Uma leitora eletrônica identifica o código de barras do crachá. Depois, a impressão digital confirma a presença do funcionário. Se o caba não meter o dedão, ele não ganha. O novo sistema está sendo implantado inicialmente para 817 servidores, mas a partir de abril, vai valer para todo o Senado. O controle de frequência ganha precisão e transparência. Vai dar mais transparência a nossa atividade, que, no nosso caso, a polícia, a gente sempre exerceu com toda propriedade. Quer dizer, nunca houve problema nenhum de horário. Então, para a gente, não vai alterar nada o nosso dia a dia.